Fala meus artistas, tudo bem com vocês? Eu sou Sofia Vanessa e sejam muito bem-vindos ao canal de Lettering, solta a vinheta! Bom galera, no vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque é um vídeo dedicado a uma pessoa. No vídeo passado que eu fiz um letro inspirado na Camila Loures, como eu disse, eu coloquei a caixinha de perguntas lá pra vocês colocarem artistas. E uma prima minha, ela colocou Jonathan Cagliari, não sei se é assim que se pronuncia o segundo nome, mas tá alentando muito, né gente? O vento, olha que vai! Mentira, tá alentando! Voltando gente, tô meio doida mesmo, enfim. Pra quem não sabe, é um jogador de futebol do São Paulo. Gente, eu também sou são paulina, né? Então, né, vou fazer? Vou fazer, mas não é só por causa disso, gente. Mas por ter sido uma prima minha que pediu, por ser da família, eu vou fazer o Lettering, né, dedicado a ela. É meio que um Lettering especial a ela, porque depois que eu fizer o Lettering, não vai ficar pra mim. Um dia, quando eu reencontrar ela, eu vou levar, ou ela vir aqui, enfim. Um dia, o Lettering vai estar nas mãos dela, eu vou entregar pra ela. Então, digamos que esse vídeo é especial, ok? Então, já deixa muito like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder mais nenhum vídeo novo. E agora sim, né gente? Chega de onlação, bora pro vídeo. Então, bora lá, pessoal, bora começar, né? Essa Lettering, eu vou pegar aqui algumas brush pens minhas, do meu estojo, sem fazer com a brush, porque eu acho assim mais fácil, né? Hoje eu vou usar dois tipos de caneta, brush pra fazer esse Lettering. E, sombreado, gente, eu podia usar uma dessas canetas aqui, de brush, mas eu acho muito elas escuras, tá? Essa daqui, ó, eu acho essas duas canetas escuras. E essa aqui é mais clarinha pra fazer sombreado, eu acho que fica uma finalização mais bonitinha. Então, caso você tenha brush pen cinza, eu recomendo fazer com uma canetinha mais clara, ou até mesmo uma brush pen mais clara. Então, gente, bora lá, vou fazer um clássico que foi nomeado um hino dos são paulinos, né? Toda vez, né, eles cantam isso, então meio que foi nomeado assim. Bora lá, vou começar aqui, né, ó, descendo grosso já, pra fazer o F. Tão vendo, ó, fiz. Agora aqui a gente vai, ó, ó, sempre fazendo aquela tática, ó. Percebem bem no movimento que eu tô fazendo na minha mão, ó, tô fazendo com calma. E, ó, sempre reparem no movimento. Pegando aqui, pegando aqui, pegando aqui e pegando aqui, pro letra sair mais, ó, gordinho. Aí aqui eu vou pegar uns tipos de cinza. Tem que pegar essa caneta aqui mesmo, gente. Ó, desce grosso. Vamos subir fino, apertar a caneta aqui, ó. E tá, fez. Fez aqui bonitinho. Agora, acho que vocês já sabem qual é a palavra, né, mas bora lá. Agora aqui o nome. Vou fazer com a canetinha, com a canetinha não, com a brushpin vermelha. E bora lá, gente, ó. Vai ficar bem legal. Subindo fino. Ó. Uma coisa é bem... Tá vendo? Sobe fino. Desce o grosso. Tô fazendo o balsa letra, ó. Não estou fazendo o letra em letra, é o balsa letra. Que é aquelas letras, né, mais... Qual o nome? Esqueci, gente. Que é uma em cima, outra embaixo. Bem embaralhado, né? Vamos aqui fazer a letra E. Caso vocês tenham dúvida em como fazer algum tipo de letra com brushpin, Tenho aqui no canal um vídeo explicando passo a passo como usar a brush, tá bom? Como usar a brush. Tenho aqui, né, o alfabeto inteiro. Então, acho que vai ser fácil de vocês acharem. Agora aqui, gente, eu vou fazer... É... O quê? Vamos lá fazer a letra aqui. Ó, gente, uma coisa bem... Sim. Digamos, espontânea. Eu fiz um erro aqui, mas aí a gente conserta. Aí a gente pega aqui. Ó. Aí aqui sim, que tem um acento que eu tinha feito aqui, mas... Enfim, galera. E aqui eu tava pensando em fazer algo... Vou ter que fazer letra mesmo, pra ficar uma coisa mais legalzinha. Fazer uma coisa bem grande, no caso. Agora aqui eu faço um letra maior. Fazendo um letra maior, galera, ó. Tão vendo? Que a gente vai descer o grosso e fazer aqui a perninha. Fiz esse... Esse negocinho, né? É mais um enfeite. Aí agora, eu vou pegar aqui alguns tipos de... Vou pegar essa caneta assim. Fazer alguns detalhes, porque tá muito cru. Então, a gente faz alguns detalhes. Tão vendo, ó. Sempre fazendo alguns detalhezinhos. Esses balõezinhos que eu tô fazendo aqui, ó. Pra dar um charme, não ficar aquela coisa meio crua. Tá? Então, a gente pega aqui, ó. Vários tipos de caneta que você tiver, ó. Deixa aquele, ó. Um detalhinho. Que já dá total diferença, né? Na minha opinião, ó. A gente faz algumas estrelinhas. Eu acho que dá total diferença, gente, ó. Aqui também a gente faz algumas estrelinhas. Olha como já deu uma coisa mais, né? Diferente. Aí agora... Aqui eu tô pensando em fazer uma bola de futebol. Porque o assímbolo de São Paulo esquece. Não vai dar. Aqui, ó. A gente não acabamos. Vou pegar aqui a caneta fina. Tá? E... Minto, gente. Tô toda embaralhada aqui, ó. Pegar essa aqui. Opa. Aqui. E já vou fazer o sombreado. Começar a fazer o sombreado. Olha, gente. Como dá um outro astral no letro em que já está pronto. Olha aqui. Aqui, né? Eu vou desenhar o sombreado que eu fiz aqui. Eu vou desenhar. Tá? Ó, gente. Aqui a gente vai desenhar sempre onde desce o grosso. Tá bom? Uma coisa bem... Pronto. Está bem. A gente vem dar alguns detalhes. Que é fazendo riscos na diagonal. Retas, assim, ó. Bem... Ó, bem... Bonitinho. Aqui a gente também vai usar o sombreado. Cadê? Vou usar esse aqui que ele é o mais claro. E olha, gente. Essas canetinhas que eu tô usando, elas são muito boas da Faber Castell. Recomendo, porque já faz, acho que uns dois anos que eu tô com elas. E tá firme e forte. Eu até gravei um vídeo aqui pro canal, abrindo elas, indo comprar. Gravei um vlog. Tão vendo? Aí aqui a gente pinta. Bonitinho. E... Basicamente aqui na parte do Caleri. Não sei se eu sei isso pra você. É isso. Agora, no quê? Tô pensando em fazer aquele sombreado com a canetinha fina. Ela não é totalmente fina a ponta dessa caneta, gente. É uma... Deixa eu focar. É uma caneta normal, ó. Tipo caneta Bic. Vou até pegar aqui uma caneta Bic pra fazer a comparação pra vocês, ó. Tão vendo? Não muda muita coisa. É o tipo de caneta... É um pouquinho fina assim. Mas é o tipo de caneta que você tiver em casa, tá? Aí aqui a gente vai fazer assim, ó, galera. Nesse tipo de sombreado. Desenhando só linhas e linhas. Que deixa um charme. Deixa um charme, ó. Tão vendo? Que a gente sobe, sobe, ó. Já demos um charme. Tão vendo? Gostei bastante. E o gol? Eu não sei como que eu vou fazer. Acho que provavelmente eu vou fazer assim, ó, galera. Pegar assim a canetinha. Uma canetinha, na verdade, pra dar uma coisa mais grossa. Tá vendo? E vou fazer algo assim, ó. Esses pontilhados. Não é assim que... Não sei se é assim que se realmente fala, mas eu dei o nome assim, né? Apelidei isso de pontilhado. E, ó, eu acho que a pessoa vai gostar, né? Fazendo com capricho. Olha, gente, como tá ficando bem legal. Fiz aqui. Só que eu acho que ficou muito cru aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro tipo de sombreado. Tão vendo aqui, ó? Fazer um outro tipo de sombreado. Com a própria canetinha. Canetinha permanente, canetinha preta, ó. Fiz aqui um outro tipo de sombreado. E já deu uma coisa mais diferente. Perceberam? Aqui, eu esqueci de descer o grosso. Porque, geralmente na escola, na hora que eu tô fazendo o letrinho ali na pressa, no caderno, eu não desço o grosso. Mas aqui eu vou descer pra vocês. Então, eu vou pegar daqui e vou já descer pra cá. Tão vendo? Fiz o rascunhozinho. Agora é só preencher. Desci o grosso aqui, bonitinho. Pego aqui a caneta preta. Canetinha preta, na verdade. E, pá, fiz aqui a parte do gol. Agora aqui, gente, já tá ficando uma coisa bem legal, né? Vou fazer alguns coraçõezinhos aqui. Pra ficar uma coisa mais legal. Acho que não preciso, mas acho que eu vou fazer, gente. Ó. Sempre com alguns detalhezinhos que eu acho bastante bacana, ó. Acho muito, assim, legal esses detalhezinhos. Fiz alguns detalhes e agora é a parte de desenhar o gol. Sei? Não sei, mas bora lá, gente. Vou colocar aí pra vocês no modo rápido. Bom, gente, agora uma pausa no letrinho pra me ensinar aqui a vocês como fazer uma grade de gol, grade de futebol, né? Rede, enfim. Não sei o nome disso, mas eu chamo de gol. Bom, eu vou pegar a régua e vai fazer basicamente o que eu tô fazendo aqui no vídeo. Vocês vão fazer igualzinho aí. Eu acho que a maioria das pessoas sabem, né? Disso. Que é como se fosse quando a gente procura um tutorial no internet de algum desenho. Então, tudo que eu fizer aqui com a régua, movimento, diagonal, reto e tal, vocês vão fazer aí em casa. Então, resumidamente é isso, tá? Não vou ficar falando muito, né? Até porque o vídeo está no modo rápido, mas é basicamente isso que vocês terão que fazer. O que eu estiver fazendo aí, caso vocês queiram aprender, caso vocês queiram fazer também aí em casa, é só fazer exatamente isso que eu estou fazendo que vai sair, assim, vai sair bom, entendeu? Vai sair uma coisa boa. E é isso, gente. Aí você vai apagar os fundos, né? O rascunho que está feito a lápis. E depois que você apagar, eu vou retocar ali algumas coisas, mas, ó, apagando aqui o rascunho que eu fiz, retoco com o lápis, ó, algumas coisas. Alguma ali, a rede, né? Depois que eu retocar... Não, gente, eu toquei aqui com o lápis. Vou colocar a minha assinatura, né? Que é a divulgação do meu trabalho. Vou aqui fazer uma bola de futebol. E eu não sou muito boa em fazer bola de futebol, mas é isso, entendeu? O que saiu, né, gente? Minha especialidade é em letra e não em desenho, mas é isso, entendeu? É isso, gente, é isso. Exatamente isso. Bom, galera, e no final de tudo ficou assim, ó, como vocês estão vendo. Aqui, ó, bem bonitinho. E aí, vocês gostaram? Porque eu amei. De verdade, eu amei, ó. Fiz aqui na correria, essa grade, esse gol. Não sei desenhar muito bem, mas foi o que saiu. E aí, aqui temos a bola, que eu também... Nossa, super desenhista ela. Não, né? Mas aqui, gente, gostei. E aí, o que vocês acharam? É isso. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei aí, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder mais nenhum de novo. E, galera, já vamos seguindo lá nos meus dois Instagrams que eu vou estar deixando em algum lugar aqui da tela pra vocês, tá? Esse aqui é o meu Instagram de Letrins, tá? Arroba Sof, pontinho Letrins, tá? Então, é arroba Sof, pontinho Letrins, Sof Letrins. E o meu pessoal é esse aqui, tá? Arroba Sofia, com quatro letras A. Então, é A, 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 A. H.07, tá bom, galera? Então, já me sigam lá nesses dois Instagrams. E é isso, tá? Porque lá eu sempre tô postando várias fotos, novidades, conferem lá, tá bom, gente? E é isso, finalizo o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E, gente, comenta aqui o que vocês querem ver aqui no canal que eu vou estar trazendo, tá bom? Tchau! Tchau!